Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o Planner 2018 E como vocês podem ver pela capa, o tema escolhido esse ano foi de doces Então eu vou mostrar pra vocês o miolo, tudo que tem dentro dele e ele está disponível gratuitamente pra vocês baixarem O post tá no blog e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? E gente, só pra lembrar, eu acho que eu nem precisava falar, né? Mas por favor, não comercializem, tá bom? Ele é especialmente feito pra vocês, então ele está gratuitamente pra vocês baixarem super fácil no blog, tá bom? Então antes de começar eu quero convidar você pra se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita E lembra de deixar aquele joinha, combinado? Então vamos conhecer agora o Planner Bom, diferente do Planner do ano passado, esse aqui ele tem exatamente a metade de uma folha de sulfite Então eu pedi pra encadernar, olha, o aspiral aqui é preto Aí tem essa capinha aqui, olha, transparente só pra proteção mesmo E tanto a capa, ó, acho que agora dá pra vocês verem melhor, né? Tanto a capa quanto a contracapa Elas são feitas e eu pedi pra imprimir em papel fotográfico porque fica mais resistente e mais bonitinho, tá? Então, olha, essa aqui é a capa de donuts Aqui na contracapa, olha, eu colei esse envelope aqui, ó, verdinho Pra eu colocar adesivo, algum recadinho que eu quiser, tá? E aqui a primeira página, ó, já é um calendário completo do ano de 2018, claro, né? Vamos para a próxima página E eu fiz o seguinte, olha, deixa eu arrumar aqui o envelope Eu fiz o seguinte aqui, olha, são os feriados e o que vou fazer Então aqui, olha, tem todos os feriados do ano e aqui eu escrevi o que vou fazer Pra gente preencher, sabe? Se a gente vai passear, vai fazer alguma coisa diferente, se vai viajar Então também é um planejamento pra você fazer nos seus feriados Na próxima página, tem os dados pessoais E eu sempre coloquei, assim, um docinho, branco e preto Justamente pras pessoas pintarem, pra você pintar, sabe? Fica uma coisa lúdica e também colorida Mas feita por você Então, olha, aqui tem todos os dados pessoais Inclusive aqui embaixo, olha, eu coloquei o RG, o CPF e o título de eleitor Porque às vezes a gente precisa na hora até pegar o documento Então já tá aqui super fácil de achar Bom, na próxima página, pra vocês que tem redes sociais, olha Então tem aqui, ó, o YouTube, o Instagram, o Facebook e o blog Pra quem tem blog, né? Mais uma vez, uma figurinha, né? Um pirulito pra preencher E esse espaço aqui é pra vocês colocarem o login e a senha E mais uma vez, assim como o planner do ano passado É bom esse planner aqui vocês deixarem em casa, sabe? Não pra levar na bolsa, porque tem dados pessoais Principalmente login e senha Então vai que você perde, alguém te envolve Então não é muito legal, né? Essa outra página aqui, olha São as estatísticas das redes sociais, olha Então também tem as mesmas redes sociais E aqui tem os meses do ano Pra você ir colocando e vendo o crescimento Acompanhando a estatística do crescimento das suas redes sociais Na próxima página, também pra quem tem canal, tá, gente? Eu fiz pra mim, tô disponibilizando pra vocês, tá? Mas eu tenho canal do YouTube, tenho blog Mas se vocês não quiserem imprimir essas páginas, não precisam, tá? Então aqui, olha, são os vídeos postados no canal Então aqui vocês podem imprimir quantas vezes vocês quiserem essa página aqui, ó Não sei se tá tremendo, olha Tá? Que são os vídeos, tem o título direitinho Pra vocês postarem e a data Mas pra vocês terem o controle mesmo, né? Deixa eu ver a próxima página Aqui, olha, são os meus acessos Então tem o site, o login e a senha Sabe quando você compra, assim, em algum site americano, a Saraiva E quer deixar anotado pra não esquecer o seu acesso? Então por isso que eu fiz essa página A próxima é de despesas fixas Então, olha, tem a data Deixa eu ver aqui Data, despesa e o valor, olha E aqui são os quadradinhos com os meses do ano Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó Luz e gás, só pra exemplificar Que são as suas despesas fixas Que você tem durante o ano E aí, conforme você for pagando Você pode colocar um xizinho, um tiquezinho Ou até mesmo um PG, tá? O que mais? Aqui é muito legal que eu deixei um espaço aqui, ó Pros objetivos do ano de 2018 Pra você poder escrever aqui Mentalizar e depois materializar aqui Pra eles acontecerem Aqui eu coloquei, olha Então tem livros, filmes e séries Eu deixei duas colunas pra livros Porque, aliás, pra filmes É porque a gente com certeza assiste mais filme Do que ler livros, né? E séries, tá? Mas aqui também você pode imprimir Quantas páginas vocês quiserem A próxima página Eu usei muito no planner do ano passado Que é menstruação, cabeleireiro e pet Então é aqui, olha Também pra vocês pintarem Então aqui, gente Eu gosto de controlar Quando vem minha menstruação Então por isso que eu deixei um espacinho aqui Aqui o cabeleireiro Pra eu também ter um controle De quando eu corto De quando eu faço química E aqui, pra eu anotar também Quando que é a tosa da minha cachorrinha Quando eu dei banho, vacina Enfim, gente É pra também ter um controle, tá? Aqui nesta página aqui Que é a próxima É lugares pra conhecer e viagem, tá? Pra você já se planejar Pro seu ano de 2018 Aqui pode ser passeio Na sua própria cidade Não necessariamente uma viagem, tá? E novamente, ó Figurinhas pra você poder pintar, tá? Pra você poder personalizar mesmo O seu planner Essa página aqui Eu acrescentei do ano passado, ó Que é fazer mais Então eu exemplifiquei aqui, ó Por exemplo Caminhada e beber mais água Eu já comecei a preencher Pra vocês verem, tá vendo? Então o que você pretende fazer mais Pro seu próprio benefício Pro próximo ano E como tem fazer mais Também tem fazer menos Ó, dormir Eu sou muito dorminhoca Já comecei a preencher aqui também Quero dormir menos O ano que vem E eu deixei uma página Pra anotações gerais Pra vocês usarem como preferirem Bom, então agora Vão começar os meses do ano, né? Então eu coloquei pra cada mês Uma figurinha de um doce E uma frase motivacional Que também tem a ver com doce Então vamos lá, ó Janeiro Fevereiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Setembro Outubro Novembro E dezembro Bom, o miolo de cada mês é igual Então eu vou mostrar pra vocês O mês de maio, ó Então eu já mostrei a capinha, né? Do mês Que é o pudim E todos os meses é a mesma coisa, ó Então eu coloquei assim Quadradinhos, olha Pra você poder preencher Com canetinha Colar post-it Então o miolo é todo assim, ó Só ir virando, ó Tudo igualzinho Tudo com quadradinhos Que eu achei que ficou bem legal Ficou bem mais funcional Essa parte aqui eu fiz igual A do ano passado Deixa eu ver o que mais Ah, na última página, olha Eu também coloquei outro envelope, ó Se eu quiser colocar alguma coisa Né? Recados Às vezes a gente tá com algum papelzinho, né? Quer colocar Então esse aqui, pessoal É o planner de 2018 Com o tema de doces Então mais uma vez Ele tá disponível lá no blog O link vai tá aqui embaixo Eu espero muito que vocês tenham gostado E que vocês utilizem Se vocês imprimirem, né? Deixa pra mim nos comentários Que eu vou ficar muito feliz em saber Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau